Oi pessoal, sou o Nando Rancho, chefe de cozinha da Fine Wines. Hoje nós vamos aprender a preparar um torredor de filé mignon ao molho de pimenta negra. E para acompanhar isso, nós vamos ter um salteado de cogumelo porto bello, aguadro e cibulete. Além disso, vamos preparar um anigoa com gruyère de emendal. Então tá pessoal, nós vamos começar por preparar o filé mignon. Para isso nós já colocamos um pouquinho de sal e pimenta recém moída. Vamos aumentar aqui o fogo. Quando o óleo estiver bem quente, nós vamos selar a carne, tá bem? É importante frisar que depois de fritar essa carne, nós vamos usar a mesma frigideira para fazer um molho de pimenta. E aí você vai ter todos esses sucos da carne, vai ficar muito gostoso. Nós vamos começar fritando a carne. Vamos deixar mais ou menos um minuto de cada lado, tá bem? Nesse primeiro passo. Você não precisa mexer a carne, tá? Deixe ela fritar de um lado para depois virar do outro. Agora a gente baixa um pouco o fogo. Porque a gente quer que ele cozinhe e proteja. Agora nós vamos pescar o ponto da carne. Podem ver se esse está quase no ponto. Então pessoal, basta ver o ponto da carne. Olha aqui a minha mão. Vocês fecham os dedos assim, no indicador, e polegar. Nessa posição, ao ponto para o amendo. Aqui, ao ponto. E aqui, bem passado, o outro para mais. Tá bom? A mesma sensação que você sentir aqui, você tem que sentir tocando a carne. Já tenho ao ponto. Aqui nós vamos retirar da carne e começar a preparar o molho. A carne vai ficar descansando e quando preparamos o molho. Bom pessoal, fritamos a carne. Agora na mesma frigideira, nós vamos começar a preparar o molho, tá? Vamos colocar um pouco de manteiga e um pouco de azeite para não queimar a manteiga. Aqui nós vamos colocar mais ou menos meia cebola picadinha para fritar junto com essa manteiga. Lembra do que eu falei para vocês? Da carne? Ó, a corzinha marrom que ela está pegada. Isso é da carne que ficou aqui. Isso vai dar um sabor muito especial no nosso molho, tá? Se você fizesse um caldo de carne antes, que seria ideal também, mas você pode também usar dessa forma. Tancar a carne e depois fazer o molho. A cebola tem que ficar quase transparente, não precisa ficar muito, porque senão pega um gosto amado, tá bem? Nós colocamos aqui um pouco de alegrim e um pouco de louro. Uma folha de louro e um pouco de alegrim para dar um sabor a mais. Já podemos pôr as pimentas. Você pode também fazer com pimenta verde, se preferir. Chegado esse passo, nós vamos usar mais ou menos meia taça de vinho. O mesmo que a gente vai atualizar. Nesse caso, é o Ladenda Malbec. Colocamos o vinho e deixamos evaporar o álcool um pouquinho. Cê vinha a porco a área aí. Se precisar, nós colocamos um pouquinho de água também, claro, um pouco de sal. Você pode preparar esse molho também antes, tá? Se tiver um pau de carne pronto, você pode preparar antes de ficar a carne. Nesse ponto, nós retiramos o louro e o alecrim, porque nós não queremos ter muito sabor, só um toque de sabor. Retiramos o alecrim e o louro. Baixamos um pouco em pouco e corturamos o creme de leite. O creme está bem suave. Agora vamos passar ao seguinte passo. Guardamos aqui o molho, tá? Nós vamos saltear os cogumelos por tubelo. Primeiro passo, colocar os cogumelos, porque se eu colocar o alho, ele vai queimar, tá? E o cogumelo, ele solta bastante água. Então nós vamos fechar aqui, aplicando os cogumelos, por um bom tempo, tá bem? Um pouquinho de sal, porque ajuda a desigualdade. A gente vai fazer uma cozinha, nós vamos colocar o alho, mais ou menos dois dentes de alho, tá bem? E a cebolete, mas você pode usar a salsinha também, a cebolinha. Eu usei a cebolete que eu acho que dá um toque mais sofisticado. Agora sim, nós vamos soltar o alho. Agora sim, nós vamos soltar o alho. Vamos pegar uma panela para fazer nosso alho. O que é um alho gore? O alho gore é um purê de batata, normalmente, de batata, tá? Com queijo, com algum tipo de queijo. Você faz um purê de batata com manteiga, leite ou creme de leite. Eu vou usar creme de leite, que fica mais suave o purê. E aí você pode usar, no caso eu vou usar emmental e gruyère. Você pode usar gougar, você pode usar qualquer outro tipo de queijo. Pra ser um queijo com massa dura, nada menos dura. Não massa dura, mas média. Vocês entendem? Por exemplo, o gruyère tem massa média. Vocês podem usar o emmental, pode usar o gruyère, pode usar o mastram. Pode usar o queijo minas, por que não? Mas tem que ser sempre um queijo que você possa ralar. Bom pessoal, continuamos aqui. Vamos fazer o alho gore. Aqui nós temos uma panela. Vamos pôr o purê de batata ou a batata amassada. Vamos fazer o purê agora. Aqui é só batata cozida, descassada e amassada. Manteiga. Manteiga. Bastante manteiga pra deixar a creme. E vamos usar creme de leite. Mas vocês podem também fazer com leite. Eu prefiro o creme de leite, porque ele vai ficar mais suave. Adoima. Agora sim. Tem que mover. Vamos lá no risco, tá? Terminado o nosso amigoto. Vamos seguir para a montagem do prato. Bom pessoal, vamos a montagem do prato. Primeiro, o aligô. Colocamos o aligô no meio do prato. Está no molho. O porto bello. Para finalizar esse rama, nós vamos colocar um tomate com cassê. O que nós fizemos com esse tomate? Esse é um tomatinho em rama, muito saboroso. Nós colocamos durante 14, 15 minutos a 100 graus no forno. Só 100 graus, senão ele desmancha. Como vocês podem ver, ele está inteiro. Terminamos com isso e um pouquinho de cibuleta. É isso. Fonte-te. Bom pessoal, como eu falei no começo do vídeo. Esse prato vai muito bem harmonizado com o Larinda Malbec 2019. É o vinho ideal para harmonizar com esse prato. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se vocês quiserem saber mais como fazer esta e outras receitas, se inscreve no canal, ative o sininho, dá um like, compartilha com os amigos. E se você tiver alguma dúvida, põe aqui nos comentários que a gente responde. Obrigado e até a próxima.